Nossa Senhora Santana é a avó de Jesus, Mãe da Virgem Maria também é Nossa Luz. Nanã, Buruque, Mãe de Omulu, Eva, Ossain e Oxumaré, esposa de Oxalá, divindade das águas, a primeira orixá. Na querida Umbanda, Nanã é Nossa Mãe Santana, avó da humanidade, saluba Nanã, salve Senhora Santana. Nossa Senhora Santana é a avó de Jesus, Mãe da Virgem Maria também é Nossa Luz. Nanã, Buruque, Mãe de Omulu, Eva, Ossain e Oxumaré, esposa de Oxalá, divindade das águas, a primeira orixá. Na querida Umbanda, Nanã é Nossa Mãe Santana, avó da humanidade, saluba Nanã, salve Senhora Santana.